Deus Muito bem, começa mais um BT Vlog Eu não sei como fazer mais a abertura do BT Vlog Mais uma atração em vídeo do blog biblotown.com.br Estamos de volta depois de algum tempo sem gravar a BT Vlog, né, senhor Bibo? Tá corrido, rapaz, tá muito corrido Todo mundo com a vida mega atarefada O Alex agora é pai de novo Pai fresco Pai fresco, então ele vai estar um pouco ausente aí das coisas do Bibo Talk Mas, cara, tá todo mundo aí, o Mac fazendo o serão até meia-noite É, tá, ó, encotado nas costas Não tá fácil, mestrado e por aí vai, gente Todo mundo atarefado Mas a gente volta aqui com mais um BT Vlog Trazendo um tema, senhor Maurício Machado Que as pessoas pediram pra nós Sim, aliás, nós já tratamos aí num BT Cast Não lembro o número agora, mas vai aparecer É, vai aparecer o banner aí, é mais seguro 91, eu acho Aqueles textos bíblicos já tratamos em alguns desses textos aqui nesse BT Cast E nós vamos trazer aqui pra você em vídeo agora Em vídeo, nós sabemos que é um público diferente que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube Lembrando que, só uma nota, senhor Maurício Os quadros que estão atrás de nós é do meu irmão, artista plástico Olha aí, é Sandro Luís e Aquino É o hobby dele é pintar Olha aí, artista na família Artista, artista, alguém tem que ser artista na família, né? Eu faço arte, o meu irmão é artista Tu é arteiro Eu sou arteiro Muito bom Ah, então é isso aí, galera A gente vai falar então sobre algumas curiosidades bíblicas Já tratamos isso no BT Cast e também já tratamos, senhor Maurício Aqui nesse canal no YouTube Algumas curiosidades bíblicas Teve até disclaimer, tudo Tá aí o link no post Fatídico disclaimer Fatídico disclaimer Você vai ter que assistir o Curiosidade Bíblica e depois o outro BT Vlog Pra ter as desculpinhas Não é bem essa curiosidade, não é bem assim Mas antes, aquele recadinho da BT História Nós lançamos, senhor Maurício Eu vou parar de chamar de senhor Maurício Virou já vírgula sonora Senhor Maurício Senhor Maurício Senhor tá no céu, né? Senhor tá no céu Lançamos o livro do nosso brother Iago Martins Você não precisa de um chamado missionário Olha Lançamento da BT Books Acreditamos no trabalho do rapaz Vai dar bom Vai dar bom Rapaz, vai dar bom A BT Books acreditou Investiu Limpamos os cofres Os caixas da BT Books Para lançar aí o livro de Iago Martins Galera, é com orgulho que realmente nós lançamos aí o livro do Iago Anos de pesquisa Pregando sobre o tema Mateus 28 O cara falando Desmistificando essa ideia de chamado missionário Eu realmente fico feliz Em ter nas mãos esse livro Uma produção aí belíssima da BT Books Foi o melhor livro que nós lançamos até agora Tem muita gente que já leu Já tiveram boas críticas aí do livro do Iago Então ó, lançamento de sucesso da BT Books Tudo que a gente põe a mão vira ouro Ou quase Ou quase É, não deu muito ouro ainda Mas Cara, a gente tá muito feliz mesmo Aquilo que a gente sempre diz Não concordamos com tudo O Mark concorda, né? Mas nós do Bibotalque não somos unânimes Em tudo que o Iago fala Eu não sou batista É, você não é batista, por exemplo É Tem coisas que nós não concordamos Mas E daí? Aquilo que nós concordamos Nós lançamos Who cares? Who cares, né? A gente gosta do trabalho dele Aprecia É um cara que tem somado Para a divulgação do evangelho Na internet No Brasil E quando a gente fala internet A gente diria também no mundo Por que não? Por que não? Por que não? Então tá aí Lançamos o Você não precisa de um chamado missionário Você só encontra onde? BT Store, crente Passa lá Acessa no nosso site Nosso site novo Pra quem não viu Difícil alguém não ter visto Mas www.bibotalque.com Tem lá a abinha BT Store E lá Além desse Você pode conferir Muitos outros produtos Tem livro Tem camiseta Enfim Passa lá E compre Compre Ajude o Bibotalque É uma das bandeiras Muito bem Olha só Senhor Senhor Ô parra Que você gosta de senhor aí Cara Isso sabe o que é gente? Faz tempo que a gente não grava A gente perdeu aquela sintonia Perdeu Aquela química do mal Ai caramba Muito bem Meu amigo Rodrigo Budi Aquino Ai Deus Olha só Mais fake impossível Olha só Pô, não sou teu amigo? Não Porque a gente não se chama de amigo Olha lá meu amigo Olá Enfim Aqueles textos Então eu hoje vou vir aí Eu vou repassar aquele texto Que a gente já falou Que abordamos lá naquele BTCast Que é o texto de Apocalipse 2 Versículo 4 O primeiro amor Ah Ah, o primeiro amor A gente fala em primeiro amor Eu quero voltar Ao primeiro amor É o primeiro amor Não lembro mais, senhor Olha que música Eu também também acho É bonito Mas será que eu vou falar Na voz dos outros Na voz da... Não, na voz da Aline Barbos não é bonita É do Paulo César Baruch Que é mais legal Também acho Ok, vamos lá E olha só Vamos abrir o texto bíblico aqui então Para não ficar nas nossas palavras Nós fomos abrir a palavra Sim Conta para pagar No meio da Bíblia Meu Deus do céu Essa Bíblia olha Olha se essa Bíblia falasse Se essa Bíblia falasse Apocalipse 2 Versículo 4 né Uhum Começar lá desde o começo do versículo 1 A carta à igreja de Éfeso Olha aí Então ao anjo da igreja em Éfeso Escreva Estas são as palavras daquele Que tenha sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Sete candelabros aqui Muito provavelmente simbolizando já as igrejas Que são aquelas que iluminam Não é? Tem a função de levar a luz do Senhor Para as nações Conheço as suas obras O seu trabalho árduo E a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pôs a prova Os que dizem ser apóstolos Mas não são Ih E descobriu que eles eram impostores Então essas obras Da qual o apóstolo está se retratando Da qual o João está escrevendo Tem a ver com o zelo Daquela igreja Principalmente o zelo doutrinário Isso a gente consegue perceber Porque logo em seguida Ele fala dos apóstolos Dos homens maus né Então essa Pessoas que se dizem apóstolos e não são Esses são os homens maus Esses são os homens maus Que nada mais são Do que aqueles homens Que propagavam os erros Dentro daquela comunidade de Épiso Como os apóstolos de hoje em dia Isso Lembrando aqui É bom lembrar também Que a comunidade de Épiso Tinha sido evangelizada Pelo apóstolo Paulo A gente vê a carta Do apóstolo Paulo Os efésios Não é? Então essa comunidade Que João está escrevendo aqui Já é uma comunidade aqui Algumas décadas posterior Macaca velha no evangelho Já era o pessoal Que já estava lá Estabelecido Então estava tratando Com esses apóstolos Com esses malfeitores Não é? Que estavam propagando Os falsos ensinos E tal E o texto continua aqui Você tem perseverado E suportado O sofrimento Por causa do meu nome E não tem desfalecido Então olha só Poxa Até aqui tudo certo Maravilha A igreja está lá Suportando os falsos apóstolos Não é? Nem sei se é um contexto Tanto de perseguição aqui Mas fato é que eles sofriam também Como todo cristão Daquela época Não é? Mas no versículo 4 Jesus tem um porém Contra você Porém tenho isto Você abandonou O seu primeiro amor Ixi E aí? Olha aí Lembre-se de onde caiu Arrependa-se E pratique as obras Que praticava no princípio Aí você pensa Poxa Mas tá Mas eles já não praticavam Boas obras no princípio e tal Então qual que é a relação, né? Se não se arrepender Virei a você E tirarei o seu candelabro Do lugar dele Mas há uma coisa a seu favor Você odeia as práticas Dos Nicolaitas Como eu também as odeio Não é do Nicodemus É dos Nicolaitas Sem nicolá Caraca Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito As igrejas Ao vencedor darei o direito De comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Então Primeiro amor Ele fala aqui No verso 4 Tenho porém Isto Você abandonou O seu primeiro amor Então a primeira coisa Que as pessoas Normalmente relacionam Aqui, Bíblia É aquele primeiro amor Daquela conversão Daquele, sabe? Voltar ao primeiro amor É voltar como era No início da fé cristã, né? Isso Voltar àquele primeiro amor Onde eu orava Lia mais a Bíblia Evangelizava Todos os dias de madrugada E não está necessariamente errado Quando você coloca nesses termos Quer dizer Se a gente comparar Uma situação dessa Com o texto aqui Nós podemos ver no texto Que Aquele primeiro amor Da igreja de Éfeso Tinha a ver com as obras Só que o texto fala Que eles estavam Continuando a fazer Aquelas mesmas obras Mas tinha um problema No quê? No entusiasmo Na disposição Em fazer aquelas primeiras obras Quer dizer Eles continuavam Sendo crentes De certa forma Tementes a Deus Mas A disposição Com a qual Eles viviam A sua vida cristã E faziam as coisas Para Cristo Já não era mais a mesma Então voltar Ao primeiro amor Aqui no texto bíblico Não é voltar Ao período Da conversão Não É voltar A ter entusiasmo Que no caso deles Era aquele momento inicial Da implantação da igreja Mas isso não necessariamente Se fôssemos fazer Uma aplicação aqui Vai se refletir Da mesma forma Em todas as pessoas Por exemplo Há pessoas que se convertem De uma maneira Muito gradual Posso testar O meu caso Que não foi Uma conversão dramática Foi algo Que foi crescendo E tal Tanto é que eu não sei Não me perguntem A data da minha conversão Porque eu não sei Desculpe se Minha foi 26 de julho De 99 Caraca Aleluia Eu não sei a minha Não faço ideia E a minha conversão Ela foi gradual E o meu entusiasmo Por Cristo Ele foi crescendo Com o decorrer do tempo Então pra mim Já não aplica Eu voltar Ao meu primeiro amor Como sendo o primeiro Momento inicial Da minha conversão Esse é o ponto Esse é o ponto Então nem Isso não se aplica De forma igual Pra todo mundo A questão é O texto está falando Do entusiasmo Que servia de subsídio Pra você fazer Aquelas primeiras obras Tanto é que Se nós formos Fazendo um paralelismo Bíblico aqui Com o texto De 1 Coríntios 13 Onde o apóstolo fala O famoso texto do amor E tal Fecha direitinho Porque afinal de contas Sem amor A gente não é nada Não é nada Amor esse Que Cristo chega ao ponto De fazer sérias ameaças De tirar o candelabro Do seu lugar A ponto de que Aquela igreja Não mais existisse Tanto é que Hoje não existe mais A igreja de Éfaro Já se passaram 2 mil anos Alguns dizem Que é por causa disso Onde Cristo tirou o candelabro A igreja não existe mais Lá hoje Eu não sei 2 mil anos De uma igreja local Durar É muita coisa A sociedade A sociedade muda Enfim Não afirmaria Que é por causa disso Mas Fato é que Cristo fez essa ameaça E a gente não sabe Se a igreja desapareceu Por isso ou não Mas fica aí Primeiro o amor Não tem nada a ver Com a questão Da conversão Daquele momento inicial Da conversão Mas tem a ver Com aquele entusiasmo Que nós devemos Sempre perseguir Por Cristo Afinal de contas A gente está aí Todo dia Tem as agravuras Da vida A gente trilhar Com problemas É aquele lembrete Diante da rotina Sim A gente não deixar A vida cristã Cair na rotina E não esperar Que o fato De que estamos Fazendo boas obras E que continuamos Ali de repente Sendo os baluartes Os defensores Da fé cristã Dos bons costumes Dos bons princípios Isso não garante nada O texto está dizendo Isso aqui Se você não tiver amor Fazendo tudo isso Necas Necas Fechou Caixão Caixão pro Bíblio Caixão pro Bíblio Caixão pro Bíblio Caixão pro Bíblio E a minha curiosidade bíblica Tem a ver A tua estava ligada A interpretação Às vezes a pessoa Dá uma ênfase Errada Nesse texto A minha está ligada Mesmo A curiosidade bíblica Que está lá em João Capítulo 9 Eu não vou ler O capítulo inteiro Mas vou ler Só o iniciozinho aqui Jesus cura Um cego de nascença O que é a tua A epígrafe então É Jesus cura um cego de nascença Ao passar Jesus Viu um cego de nascença Seus discípulos lhe perguntaram Mestre Quem pecou? Este homem Ou seus pais Para que nascesse cego? Disse Jesus Nem ele Nem seus pais Mas isso aconteceu Para que a obra de Deus Se manifeste na vida dele Enquanto é dia Precisamos realizar a obra Daquele que me enviou A noite se aproxima Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou do mundo Sou a luz do mundo Tendo dito isso Cuspiu no chão Misturou terra com saliva E aplicou-a Aos olhos do homem Então disse Vai lavar-se no tanque silhué Que significa enviado O homem foi Lavou-se E voltou vendo Todo o capítulo 9 Vai tratar desse episódio Dessa cura E qual é a curiosidade bíblica? Por que Jesus faz Essa pasta de baba e barro? Por que? Por que? Aí está Você já se perguntou Por que Jesus já curou tanto Se não me engano É o servo do centurião Jesus cura via wi-fi Né? Pô Ou seja Jesus nem vai lá Na casa do cara Jesus simplesmente Manda uma palavra Manda não né? Jesus diz uma palavra E a pessoa é curada 5G funcionando Com uma beleza 5G Sei lá né? 7G no caso de Jesus 7G Então ou seja Jesus curou De várias maneiras Com palavras Impondo as mãos Enfim Mas essa é uma forma Meio Diferente De Jesus efetuar a cura Baba e barro Por que? Por que Jesus Envolve né? Estranho Ele faz uma baba com barro E faz uma compresse no cara Meio parecido com aqueles atos proféticos Do Antigo Testamento né? Justamente Isso é uma atitude parabólica Eu já expliquei aqui num vídeo Num BT Papo Chamado Cristianismo Judaizado Tá aí né? Na tela pra você ver E ali eu explico mais ou menos Sobre a atitude parabólica Mas a grosso modo o que que é? São atitudes né? Ações que querem apontar Para uma mensagem Então Isaías anda pelado Oseias Dá nomes estranhos aos seus filhos né? Loami Toda vez que ele chamava Ô Loami Ele tava dando uma sentença contra Israel Não meu povo Vocês não são meu povo Se casam com prostitutas Justo Também é O próprio Oseias passou por essa né? Então são atitudes parabólicas E o que que tá Por trás dessa atitude de Jesus De fazer Baba e barro Para curar o cego Primeiro tem toda essa preocupação No texto bíblico De enfatizar que ele era cego de nascença Porque acreditava-se que Primeiro cego de nascença né? É bem provável que na cultura popular Acreditava-se que os pais eram pecadores Por isso o filho nasceu com esse problema A gente tem uma versão moderna disso né? Qual que é? O movimento da batalha espiritual aí Ah eles são muito dessa teologia da retribuição Aquela coisa toda Pecados do passado A tradição hereditária Essa parada toda aí que não tem nada a ver com a Bíblia A gente um dia fala sobre isso E Jesus já começa quebrando isso aí Não Não foi ele nem os pais dele Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste E aí Jesus faz então a baba e o barro aqui E aí cara É que aqui o contexto é batalha né? E discussão com os fariseus Olha as contas do mar aqui voando aí Tá? Aí o que acontece? Jesus faz a baba e o barro E isso é uma mensagem direta contra os fariseus Por quê? Na mentalidade judaica Isso na mentalidade farisaica Do judaísmo no tempo de Jesus Acreditava-se que Você podia cuspir no chão Mas desde que fosse em cima de uma pedra Por quê? Porque se você cuspisse no chão E fizesse a papa de barro Isso poderia se caracterizar trabalho E não se pode trabalhar no sábado Nota-se que era costume normal do pessoal da época Cuspir no chão Parar pra fazer E ficar brincando com cuspir Ui que nojo cara Não Cara Como é que os caras faziam Ok Ah sei lá Você não podia cuspir no chão Eu vou falar cuspir porque é mais legal Tá? Então ou seja Você podia cuspir Mas desde que fosse em cima de uma pedra Por quê? Água e barro Caracteriza trabalho Porque os vasos eram feitos assim Sim Então isso lembrando É uma cultura judaica Farisaica Que foi adquirida no período interbíblico Não sabe o que é o período interbíblico? Toma o podcast do BTCast Falando sobre esse tema Porque quando Jesus Cura um século de nascença E ao mesmo tempo ele faz a baba e o barro Simbolizando o trabalho Ele tá dizendo nas entrelinhas Eu sou o Messias É dois coelhos com uma cajadada só, né? Mas como assim, Bibo? Eu sou o Messias Por quê? Na cultura popular da época Farisaica Acreditava-se que Deus poderia trabalhar no sábado Olha Lá com os macabeus Eles diziam isso Que há uma exceção Nós podemos trabalhar no sábado Se for para defender a nossa pele Porque os macabeus lutaram e guerrearam no sábado Certo E também nesse período interbíblico Se criou a cultura De que Deus poderia trabalhar no sábado Para abençoar o seu povo Afinal de contas, se Deus não pudesse Quem poderia, né? Não, é que teoricamente No decálogo Deus descansa também no sétimo dia Ah Só que o sábado Ele começa a se tornar elástico No período interbíblico Olha aí Então acreditava-se que Em causas, né? De defesa do povo E Deus Poderiam trabalhar no sábado E outra Só o Messias Poderia curar um cego de nascença Por isso que se você ler o capítulo 9 Há toda uma investigação dos fariseus Para ver Ei, mas esse guria era cego mesmo de nascença? Chama o pai Chama a vizinha Vão no perfil dele no Facebook Tudo para ver se ele era mesmo cego de nascença Por quê? Porque na cultura popular Somente o Messias poderia curar um cego de nascença Olha aí Vê se o texto não ganha um novo brilho agora, cara Caramba A gente acha assim, não Ele curou porque ele é Jesus É Mas por que fazer paga? Não é só isso mesmo Não, cara Tem todo um propósito aqui Tem toda uma simbologia, né? Uma ação parabólica Porque, assim Algumas igrejas, né? Tem aí, né? O cuspe de Cristo Não sei se é verdade, né? Brincadeira Mas eu não duvido que alguma igreja neopentecostal Se é que já não fez Faça alguma campanha O cuspe de Jesus Irmãos, estamos fazendo o lodo da cura Não A baba santa Não Vamos Cheira a sua enfermidade Com O lodo sagrado Eu não duvido, cara Só que É um banho de lama Aquela coisa toda A galera botando nas enfermidades Isso não faz o mínimo sentido Para nós hoje Isso só fez sentido Para esse contexto Porque Jesus queria passar uma mensagem Eu sou o Messias Por isso eu curo o cego de nascença E eu sou Deus Por isso eu posso trabalhar no sábado Toma essa, fariseu Toma essa Leia Leia o capítulo 9 de João Que você vai perceber Que o capítulo inteiro, cara É os fariseus Investigando a cura E os fariseus São esses Que estão de noite E não estão entendendo A obra de Deus E tudo mais Então está aí Curiosidades bíblicas Interpretações E mais um BT Vlog Para você Que maravilha Até eu aprendo Quando vem aqui É uma coisa linda E se você quiser aprender muito mais Temos os nossos vídeos Aqui nesse canal Mac, a galera deve fazer o que Para nos ajudar? Ó, agora o botãozinho Mudou Que o YouTube fica trolando a gente Antes ficava aqui em cima Agora ele fica aqui embaixo Nosso Bzinho Se você passar o cursor ali Se já for assinado Já é assinado Mas se não for Vai aparecer o vermelhinho Assine o canal Clica ali Assine o nosso canal Curta os nossos vídeos E compartilhe aí Nas internets Olha aí O importante é curtir E compartilhar, galera Isso nos ajuda pra caramba Não é pra ficar retido O conhecimento aqui Ali numa caixinha do Bibotal Que é pra você mandar ele pra frente Isso Um passe nos adiante E agradecer aqui A Loja do Suporte Que tem dado esse suporte Pra nós Então se você aí Tá procurando suporte Pra sua televisão Acessórios aí Pra Acessórios Apple Acessa lá Lojadosuporte.com.br Abraço E até o próximo BT Vlog Mas aqui tem vídeo Toda semana Amém Olha aí E olha o Roku A tosse A tosse A tosse Legenda Adriana Zanotto